Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e esse vídeo vai ser um vídeo bem rápido para a gente poder estar explicando aí como é que funciona o investimento de pontos de fama nos bônus da campanha para você estar conseguindo aí aumentar a tua lucratividade de pontos de fama nas batalhas e para quem está meio perdido aí, nunca investiu, nunca fez isso, afinal de contas é a primeira vez então, como é que faz para você chegar lá? primeira coisa, você vai logar lá no site, vai ver aqui o teu histórico de conta e vai vir aqui exatamente o que? nessa parte dos soldados da fortuna aqui tem três partes, ver mapa, galeria da fama e a história a história é exatamente a quantidade de batalhas que você já jogou e a quantidade de pontos que você já utilizou você vê aí, o Titio já jogou bastante batalha, assim como já investiu bastante pontos e para você investir, como é que você faz? você vem aqui em ver mapa e vai clicar aqui em personal bônus nisso, ele já vai te dizer aqui quanto é que está o teu bônus atual e quanto é que está o teu personal fame points os fame points é que vão te dar a classificação ali do mapa, da galeria da fama então, quanto mais fame points você tiver, menor vai ser o teu número na listagem aqui eu, como já investi bastante pontos e agora só tenho 801 pontos de fama eu estou em 2.231 mas eu estou com um bônus bem alto então, o jogador, antes de investir, o que ele tem que saber? ele tem que saber se ele vai jogar até o final da campanha quantas partidas ele joga por noite quais são esses tipos de partida e como é que é esse resultado do teu clã se você é um clã que não tem muita atividade talvez não valha a pena você estar investindo tantos pontos de fama mas se seu clã tem aí uma certa atividade, vale a pena eu, particularmente, vou parar aqui na etapa 6 o primeiro aqui são 10 pontos o segundo, 50 o terceiro, 250 o quarto, são mil pontos o quinto, 2.500 e o sexto, são 5.000 ou seja, Titio já gastou aqui uma boa quantidade de fama e no final, não dá para arriscar muito assim quantos pontos de fama cada um vai precisar de ter por enquanto, essa pontuação está bem baixa mas, é lógico, só se passaram aí dois dias de campanha essa pontuação vai subir aí cada vez mais então, é interessante que você tenha bastante pontos de fama para você conseguir estar entre aqueles 2.700 eu, hoje, estou com 90% de bônus e como é que funciona isso? uma partida que você fosse receber 100 pontos de fama no caso, eu vou estar recebendo 190 ou seja, eu estou quase dobrando a quantidade de fama que eu vou estar ganhando por partida e eu acho que isso aí é mais que o suficiente 20.000 pontos de fama para eu conseguir esses 20.000 eu vou ter que jogar mais dois dias, talvez então, seriam dois dias perdidos para eu ganhar 30% a mais de uma campanha que ainda tem aí só até o dia 4 de fevereiro para estar encerrando então, cabe a você decidir aí que tipo de jogador você é qual tipo de clã que você está e combinar aí isso aí melhor com o que se encaixa mais ao seu perfil e ao perfil do teu clã no mais, é isso aí eu espero que vocês tenham curtido se curtiram, não esqueça de deixar seu like é isso aí, ajuda bastante vou ficando por aqui um abraço para vocês e até mais, pessoal um abraço para vocês e até mais